E o Chama o Balanço de hoje vai até Santa Lúcia. Moradores fizeram isso, ó. Chamaram a gente, chamaram o Balanço, pra mostrar o drama que é viver em um lugar sem pavimentação. É ruim demais, gente. O William Stavalli está lá ao vivo, e é com ele que a gente conversa agora. Fala, William. Olha o carro passando aí, olha a dificuldade, né? Sem dúvida, viu, Douglas? E como é ruim, porque, meu amigo, não existe você viver diante de uma situação como essa. Olha a sua situação da rua Magda Danieli, aqui no bairro Santa Lúcia. Os veículos passam nessa dificuldade, tem lama pra todo lado. A gente observa que é uma rua pequena. Quando esse serviço for ser executado, né, for realizado um dia, vai terminar em pouco tempo. A gente observa mais à frente, nas imagens do Pereira, que toda essa situação fica em frente a uma escola estadual. A escola estadual, o Coronel Francisco Alves mata. E as mães dos alunos enfrentam muitas dificuldades para trazer os seus filhos até este ponto, porque é muita lama, viu, Douglas? Por aqui, quando chove, toda essa situação se agrava. Por isso que as mães chamaram, e a gente vai atender o pedido delas, vai conversar com elas sobre este problema. Começando pela dona Aparecida. Dona Aparecida, a senhora encara esse problema há quanto tempo? Tá com 13 anos que eu encaro esse problema. Agora não, por causa que deu uma paradinha, mas quando tá chovendo mesmo, é lama até chegar quase no joelho. E os carros não respeitam, não. Os carros próprios dos presídios não respeitam, não. Às vezes a gente divide aquele pedacinho dali, do muro, com carro, com moto, ainda pra inteirar animal, cavalo, boi. Até um touro, a semana passada, tinha aí solto. Tá difícil, viu? Hoje só via menino pulando dentro da lama, por causa do touro que tava querendo pegar os meninos da escola, quando largou. Mas quando aqui tá alagado, dão pelo menos bota pra vocês atravessarem ou não? O governador não ajeita a estrada, vai dar bota. Não dão é nada se a gente não gastar com nossos bolsos, porque aqui não recebe nada. Ô Aparecida, se chover demais, não tem como trazer os filhos pra cá, né? Não, quando chove muito mesmo, quando passa a noite todinha e amanhã se chovendo, meus filhos não vêem, não. Quando vão vir na lama, que é um monte de criança, não é um monte de porco, não. Eu lembro que no ano passado, eu vim pra cá pelo Balanço Geral, e a situação era a mesma. Era a mesma, todo ano é assim, todo ano. Eu só quero que o órgão, o poder, olhe pras crianças, que é criança que estuda aqui. Não é animal, não, pra ser abandonada. Essa escola é muito abandonada. Vocês estão vendo a situação da rua. É lama sobre lama aqui, e esses buraqueiros. Ô Aparecida, vocês moram na Avenida Nações Unidas, que é toda pavimentada, organizadazinha, e fica bem pertinho aqui, mas só essa que ficou sem pavimentação. Só essa que ficou. Agora um fica jogando pro outro. Uns dizem que é parte do prefeito, outros dizem que é do governador, outros dizem que é federal. Aí a gente não sabe quem é mesmo realmente o dono daqui. Muito obrigado, viu Aparecida, pelas informações. Eu vou pedir, Jaqueline, que você ocupe agora o lugar aqui da dona Aparecida, pra que a gente converse com você e consiga mostrar esse cenário aqui, pra que as autoridades vejam ainda mais de perto essa situação. Você também tem filho aqui matriculado na escola. Como é pra você, todos os dias, passar por isso? Eu tenho dois filhos, né? Às vezes, quando tá chovendo, no outro dia seguinte, dá vontade nem de trazer. Porque a lama é tremenda aqui. A minha filha tem sete anos, quase que levava uma queda na lama. Ela mesma sente vontade de ficar só em casa, quando tá chovendo. Não quer vir pra escola do jeito nenhum, por causa das lamas. Isso é um absurdo, falta de respeito com a família, né? A gente, né? Falta de respeito tremenda. Tem tanto espaço aqui, não é, Jaqueline? Poderia até criar, aproveitar já, pavimentar essa rua, e de repente uma área de lazer aqui pra os alunos? É. A área é grande, né? Agora, o negócio é que ninguém se dispõe a ajudar o pessoal da comunidade que mora aqui, né? As crianças. Porque aqui o mato cresce do lado, a uma do outro, e a gente que se vira, né? A gente tem que se virar, né? Do jeito que pode. É pisando em ovo, aqui tem que se pisando em ovo. Andando bem devagarzinho pra não levar um tombo. É, que é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Muito obrigado, viu, Jaqueline, pelas informações. A gente vai conversar também com a dona Marta. Dona Marta, é muita lama, sofrimento, é problema no inverno, no verão. Como é que a senhora se sente, enquanto moradora aqui do bairro Santa Lúcia, de passar há tanto tempo por esse problema? Sempre assim. Nunca mudou. Estou, antes de eu vir morar aqui, eu já andava por aqui, que eu tinha uma filha que andava aqui, que morava aqui, e sempre essa calamidade que vocês estão vendo aqui. Entra governantes, saem os governantes, e nada faz. Um fica passando pra outro, e você tá vendo, tem esse pedaço aqui todinho. Outra coisa, que aqui não tem um posto de saúde, que deveria, esse espaço todinho aqui, daria um posto de saúde excelente. Mas os governantes nada fazem, né? Nada fazem. Muito obrigado, viu, dona Marta, pelas informações. Só pra gente recapitular, reforçar rapidamente o apelo, além da escola estadual, tem também a unidade de internação de menores, mais à frente. Os funcionários que atuam por lá, eles sempre passam por esse trechinho que o Pereira tá mostrando agora, porque se for passar por ali, meu amigo, pela lama, parece um pântano, né? Corre até o risco do carro ficar atolado. Aí eu fico sempre me perguntando, não é, Douglas? A gente que sempre tá todos os dias na comunidade, o que é que falta pra resolver problemas tão pequenos? Esses problemas são grandes pra nós, que não temos uma infraestrutura, a gente não tem o dinheiro suficiente pra ajudar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se a própria comunidade tivesse como fazer um trabalho como esse, jamais ela esperaria pelo poder público, ela faria de iniciativa própria. Mas o Balanço Geral vai continuar acompanhando essas comunidades, ouvindo essas demandas e encaminhando aos órgãos responsáveis. Eu volto com você, Douglas. Muito obrigado, William. É mais um Chama ao Balanço. Fomos provocados pela população. A gente vai. A gente, inclusive, há um ano, William, nós fomos aí nessa rua, bem em frente à escola, Coronel Francisco Alves Mata. Qual é a criança que vai ter alegria em ir pra escola, e que na porta dela, no dia de chuva, fica cheia de barro, de lama. Você vai pra escola, se molha, se mela todo. Gente, o William se perguntou, o que é que falta? Falta querer fazer, falta coragem pra fazer, bom senso, prioridade. Vamos fazer, então, rua, bora. Mas vamos também colocar a rua da escola, Coronel Rubem Alves Mata, porque o problema tá sério. É um problema grave, gente. A senhora falou. A minha filhinha diz, mãe, eu não quero ir pra escola hoje, porque tá chovendo. Porque ela vai pra aula e vai se molhar e se melar toda. Prioridade. Então, um dia que priorizar, ó, vamos pavimentar aquela rua em frente à escola estadual, pertinho lá da unidade de internação de menores, pronto. Não é algo espetacular, não é uma obra gigantesca. Não, gente, é pavimentação de uma rua. Pavimentação e drenagem. Drenagem e pavimentação que se complementam. E pronto, o problema estaria resolvido. Você tem os funcionários da UIM que sofrem pra chegar no trabalho e tem os menininhos e menininhas da escola estadual que sofrem ainda mais. Eu vou pedir as imagens ao vivo agora pra gente mostrar. Gente, é em frente à escola. Prefeitura de Maceió. Secretaria Municipal de Infraestrutura prioriza isso. A moradora falou, ó, ficam jogando de um lado pro outro. Por quê? Né? É uma pavimentação, gente. É coisa simples. Agora, como é que você vai levar seu filho pra escola se na porta da escola tá esse monte aí de água? Olha, não tava chovendo, viu? O UIM estava lá agora ao vivo e não tá chovendo. Imagina na chuva. O caos que fica. Não dá, né? Professor sofre, diretores, alunos, funcionários, todo mundo da escola. Os pais que vão levar os meninos lá na aula. Difícil, né? Falta boa vontade. Falta querer fazer. Falta compromisso com o povo. No mínimo. Pelo menos aí o negócio é escancarado. É muito sério. É muito grave. E a gente espera uma resposta da prefeitura com relação ao problema aí dessa rua.